Aonde você está? 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 Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores Que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre amor e as dores Eu sei que é assim Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre sonhos e ilusões eu quero paz Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores eu sei que é assim Eu me lembro de você demais O quanto que te amo O quanto que te amo O quanto que te desejo O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto E o tempo passa e você não compreende E você não pensa O quanto que vou sofrer O quanto que te amo O quanto que te desejo O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto Então vejo a sonhar com você Vivo pensando em te querer Querido dos teus sonhos Eu te desejo sempre Eu te desejo sempre Quero amar você Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na O sonho vem E você me tem O quanto que te amo O quanto que te amo O quanto que te amo O quanto que te desejo O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto Eu te amo E o tempo passa E o tempo passa E você não compreende E você não pensa O quanto que vou sofrer O meu amor Não, não faz assim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Então viva sonhar Com você Vivo pensando em te querer Querido dos teus sonhos Eu te desejo sempre Quero amar você Na, na, na 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 Sei que há milhões De estrelas a brilhar Pra mim é isso A forma de amar Às vezes acho Que estou a sonhar Saber que o amor É tudo na minha vida Desejo, paixão Não há conclusão Será que você vai compreender Vem comigo Viver a emoção Se alegre Se alegre Quem vê cara Não vê coração Se alegre Pois Quem vê cara Não vê coração keeper Não vê Para mim é isso ? Para mim é isso De não a憧 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma